Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos. Livra a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Aqui quem está falando é o Pedro de Jesus, do canal João Tempo a Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é o Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 7 ao versículo 9, na página 494 da Bíblia. Deus repreende os três amigos de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor diz também a Elifaz, o Temanita, A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, e Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamantita, e fizeram como o Senhor lhe ordenaram. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus por tudo, primeiramente a Deus por tudo, sigam todos vocês aí nos ajudando, deixando like e comentando nos nossos vídeos. A gente pede a todos aí que continuem esse nosso trabalho, sempre pular os anúncios, quando a gente tem um tempo para Deus estar monetizado. Pessoal, para quem a gente chama aqui agora, quando ela está monetizada, beleza? O pessoal já está nesse nosso trabalho diariamente aí, a gente sempre fala nos vídeos de monetizar, a gente sempre continua falando, porque as pessoas que chegam ao nosso trabalho, estiverem sabendo que não podem pular os anúncios, beleza? Pessoal, muito obrigado a todos vocês, vem deixando like e comentário. Muito obrigado a você que é inscrito, quando não é inscrito, quando é esse nosso trabalho, quando é deixando like e comentário. Você que não é inscrito no nosso trabalho agora, a gente agradece pela sua visita, muito obrigado, seja bem-vindo, se inscreva, deixe like e comentário nos vídeos. E vamos crescer juntos, tá pessoal? Vamos fazer amizade. Quero convidar todos vocês a se inscrever no canal, nos canais, no canal Trão Tempo Adeus, na Moraes Vitória, em todos os canais, tá pessoal? Então se inscreve em todos os canais aí, vai, não sempre pega as pessoas que estão no canal da gente, se inscreve, que eles retornam. Quero convidar todos vocês que estão aí nas lives, no nosso trabalho aí diariamente também, nossas lives toda segunda-feira às 20h, todos sábados às 20h. Só lembrando que as lives no canal Trão Tempo Adeus, tá pessoal? E convido você a vir participar dessas lives, lá você se inscreve no canal do pessoal, muitos pessoal passam lá e não vêm aqui no nosso trabalho, então lá é bom você fazer amizade, se inscrever no canal, o pessoal se inscrever de volta, beleza pessoal? Então o conselho que eu dou para vocês é que vá no trabalho das pessoas, tira um tempo para receber o seu seguidor, vá nas lives do seu seguidor, tá pessoal? Lá você se inscreve no canal do pessoal, o pessoal se inscreve no seu canal, para que você possa crescer, beleza? Porque tem muita gente querendo desistir do canal do YouTube, dos canais do YouTube, não desiste pessoal. Não desista, se você tem os seus conteúdos, tem o seu sonho monetizar, é só você correr atrás que você consegue, tá pessoal? Tudo que nós pede a Deus, tudo que nós correr atrás que nós consegue, o problema é nós não baixar a cabeça e não desanimar, beleza pessoal? Então a gente sabe que inscrição, cai muita inscrição, muita visualização e tudo mais, segue duas vezes e segue a gente, mas não pode parar por isso, tá pessoal? Nós temos que agradecer a Deus a cada momento da nossa vida, a meio que nós trabalhar para fora, sempre trabalhar, sempre trabalhar para trás e o pão de cada dia, a mesma coisa é o YouTube. Nós sempre temos que batalhar para nós conseguir pessoas para estar junto conosco, beleza? Então Deus abençoe a todos vocês aí que estão no nosso trabalho, você que é novo do nosso trabalho, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Muito obrigado pessoal, a todos vocês aí que esperam, quantos inscritos no nosso canal, quantas pessoas se inscrevem no nosso canal, esperam a Maria das Vitórias, terão tempo para Deus e Pedro de Jesus, ele dá vida e é o trabalho de vocês aos domingos, tá pessoal? Muito obrigado pela espera, beleza? Às vezes você se inscreve no começo de semana no canal da gente, a gente vai no final, no domingo, mas durante aquela semana a gente vai estar retribuindo, beleza? E o sétimo e meia, todo domingo nós estamos no trabalho de vocês, a Maria das Vitórias está no canal dela, eu estou com os dois canais, eu tenho tempo para Deus, o Pedro de Jesus e o Deus da vida, e no trabalho de vocês, para que não deixe vocês sem a visita. Por que a gente vai no domingo pessoal? Porque a gente todo dia é fácil, o difícil é conseguir assistir o trabalho de vocês, porque a maioria do pessoal que é seguidor da gente, os vídeos é tudo de 10, 15 minutos para cima, então a gente tem que assistir o trabalho completo. Não é bom você entrar na trabalha da pessoa ali, marcar presença todos os dias, assistir só um pouquinho em diante, entendeu? Então, é bom você fazer uma visita, um trabalho longo para a pessoa fazer aquelas horas dele, ou fazer aquela receita dele, ver monetizado, tá pessoal? Então é muito importante isso aí. E outra coisa pessoal, quero agradecer a todos vocês aí que comprou o valor demais, muito obrigado, e agradecer a todos vocês que puderam comprar, a gente agradece, qualquer valor a gente agradece, beleza? E aquela pessoa que não pode comprar, a gente agradece da mesma forma, só estar aqui nos ajudando, se nosso trabalho já está beleza, já está tranquilo, beleza? E você que precisa pedir oração, pode deixar o pedido de oração no canal João Tempo para Deus, no canal Mãe das Vitórias, no canal Pedro e Jesus, todos os canais podem deixar o pedido de oração, quem vai orando para você. Mas a gente sempre pede o pessoal que ore pelo mundo inteiro, beleza pessoal? Quando for orar, ore para as pessoas que estão precisando de oração, ore para as pessoas que têm o nome ali no caderno de oração, tudo mais e mais, vamos orar pelo mundo inteiro, entregar o mundo inteiro nas mãos de Deus através das nossas orações, que Deus possa abençoar e tomar conta do mundo inteiro, beleza pessoal? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar aqui, ter conteúdo, possamos estar no nosso trabalho dia a dia, possamos nas nossas lives todos os sábados às 20 horas e toda segunda-feira às 20 horas, beleza pessoal? Obrigado pela participação, tá pessoal? Obrigado mesmo. Se você que é novo, obrigado pela inscrição, pelo like, pelo comentário, compartilhe o vídeo familiares e amigos e sempre eu aconselho, se estiver triste, angustiado, pega a Bíblia, lê, reflita, lá no canal de oração, escuta a palavra de Deus, lá no canal de louvor, escuta o louvor, reflita, que Deus vai estar dando um conforto, vai estar dando uma forma de você estar ali firmando de novo, beleza? Nós, sem Deus, nós não somos nada, então vamos estar aí se preparando e estar aí sempre agradecendo a Deus por tudo e pedindo a Deus de esconder e nos abençoar cada dia a mais. E a gente pede que Deus abençoa não só o nosso inscrito, abençoa o nosso inscrito, o nosso não inscrito, e a gente pede que Deus não abençoa só quem está no nosso trabalho, Deus abençoa cada familiares e amigos de cada um que está no nosso trabalho aqui, beleza, pessoal? Deus abençoa cada um grandemente, Deus abençoa os nossos familiares e amigos de perto e de longe, e que Deus abençoe os nossos inimigos também de perto lá, beleza, pessoal? Que a paz e o Senhor esteja na sua casa, na sua vida, esteja na minha casa e na minha vida, e esteja na casa de cada um dos nossos familiares e amigos, hoje e sempre, amém. Obrigado por tudo, até o próximo vídeo, Deus quiser, beleza, pessoal? Obrigado por tudo que tem feito o nosso trabalho, se é novo por aqui, volte sempre e vamos fazer amizade. Eu deixo aí o convite para você nas nossas lives aí na segunda-feira às 20h e no sábado às 20h. E a questão aí nas lives, a gente agradece pela participação dos nossos lives, pelo compartilhamento do nosso trabalho, beleza? Fica na paz, até o próximo vídeo, Deus quiser. Fica na paz, até o próximo vídeo.